Nosso papo já vai começar A babá é um palito a qualquer coisa Melado tá aquela linda Mas melado que espinhaça de pau Agora falar em melado me lembro da história O sujeito vinha na estrada né Tipo assim o nosso amigo Zé Matuto Aí ele vinha na estrada Bateu com o rapaz que vinha no carrão Bateu com ele, tá Aquela confusão, o cara desceu do carro Meu amigo, cê acalme aí, cê acalme Cê acalme aí Quer camuqueia rapaz? Eita Que absurdo rapaz Tô atravessando Carma, cê carma Cê carma, cê carma Tome uma cachaça Tome uma pinguinha Essa aqui é a pinguinha boa Que eu faço Tá na minha fazenda Lá no meu lambito Cê tá tomando essa caninha aqui O cara Não vou tomar não Carma Tome Ele tomou Tá mais carma Aí disse Tô calmo não rapaz Depois Tome outra Ele botou outra doce Ele tomou Tá mais carma Tome outra Vai do meio pro fim Bora rapaz Cadê aquela caninha? Bota aí e tal Pronto, beleza Agora vamos decidir Como é que nós vamos ficar aqui com o nosso prejuízo Ele disse Não, senhor Agora eu vou chamar a polícia Pra fazer o teste Tomar foda Esse é dos espertos Esse é dos espertos Esse é dos espertos Vamos falar um negócio desse Eu lembro Tu lembra daquilo Aí como é, Maurício? Pode ser batuto Mas sou bobo não É Pode ser batuto Mas sou bobo não Você lembra do meu cumpadre de aparício Lá de Cipaúba? Ele ganhou sozinho na loteria Foi, né? Sozinho na loteria Eita, acabou de sorte Mas o Gervásio, que é dono da loteria Ele não podia dar notícia assim Porque ele era muito pobrezinho E tinha problema do coração Ele ouvindo a notícia dela Ele podia cair Durinho e morto no chão Aí o Gervásio pensou assim Vou chegar assim Dizer pra ele Se por acaso ele ganhasse na loteria Se por acaso ele ganhasse o que que ele ia fazer E o Gervásio foi assim na cara do aparício Chegou lá, ficou zoiando Batendo uma conversa pra lá, pra cá E disse assim Ô aparício, aqui não tem nada na tua casa, não? Não tem não, sou pobrezinho E Luz, não tem não? Não tem não, eu sou muito pobrezinho Só tem essa lamparinazinha ré aqui Ah aparício, tu precisa jogar na loteria Mas eu jogo, doutor, dono de loteria Mas esse é uma vez por mês Porque o dinheiro não dá Aí o Gervásio, dono de loteria, falou assim Ó aparício, não se preocupe que a sorte bate Não tem hora pra escolher Cara de ninguém, nem casa, nem momento Aí me diga uma coisa, pai Se por acaso, eu de por acaso Se você ganhasse na loteria O que é que você faria? Aí o aparício disse assim Eu daria a metade pro senhor doutor Gervásio E o povo do Gervásio fica O negócio desse é complicado Os vizinhos meus Todo mundo é loco que eu tô lá É? É Eles falam na casa deles lá Eles falam na loteria Bom, família de loco que eu tô Só falamos Ó o cara O cara ligou pro irmão dele Alô meu irmão, tudo bem? Boa tarde Aí o outro lado disse Boa tarde meu irmão, como é que está por aí? Olha, mamãe tá bem, sabe? Olha, fique sabendo que ela quer falar com você Vou passar pra ela A mãe pegou Alô meu filho, tudo bem? Boa tarde E quero que você saiba que mamãe te ama, tá bom? Olha, e quero passar pro teu pai Então vamos lá ver o velho Alô meu filho, tudo bem você que tá ligando pra cá? Três horas, é sucesso, é sucesso O sucesso que se sucede sucessivamente sem cessar Continue ligando pra nós Porque aqui te amamos, tá bom? Olha, e temos novidade Nasceu seu irmãozinho, tá bom? Seu irmãozinho já está com seis meses E já faz seis meses que você não liga Eu vou passar pra ele falar um pouquinho com você Passou pro nenê o nenê Um verso Auê! 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 Toma um minuto Vai beber hoje não Vai beber sou eu Vamos entrar um café pra nós aí Não Lota uma dose, pelo amor de Deus Eu tô falando pra você Café Vai jogar, vai Rapaz, eu vou te demitir Vou pedir seis Eu vou te demitir Deixa eu botar aqui Vou falar pro seu Raimundo Ô empregado Você erramou o emprego hoje Vai perder o emprego Ah, faça isso comigo É muito malo o empregado, viu? Atendendo mal os clientes Não tem hora que eu peço uma dólar de caixada É um absurdo Peço café faz hora que eu recebo café Eu peço que não tem já nada pra ir Não tem nem pra revender Ah, mas não paga aqui, meu filho Falar em funcionário Funcionário que não sabe se comportar Tipo O patrão Né, seu empregado É, não vou dizer qual é a empresa Rapaz Mas não fazer o futebol Mas foi reclamar com o patrão Foi reclamar com o patrão Chegou lá Agora a pouco Patrão Vim aqui fazer uma reclamação Nunca foi que outro O negócio aqui é um absurdo Um erro Absurdo Nunca, não posso admitir Que uma empresa desse porte Cometa um erro dessa magnitude toda Um erro desse tamanho Uma falta de absurdo É uma falta de absurdo Mas o que foi que aconteceu? Eu disse Veio faltando 50 reais no meu salário Eita, maravilhoso Rapaz Aí complica Quer dizer então Que veio faltando 50 reais no meu salário E você veio reclamar Mas você tá se esquecendo Que no mês passado Foi 50 reais a mais no seu salário Aí é que é o problema Um erro Eu deixo passar Agora dois e um absurdo Vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Eu pedi seis Só dá seis Eu pedi cinco Agora eu pedi três Cinco Seis Olha só É收ila Olha pode guts Deu certo O papo tá bom O jogo tá bonito ingenio Mas a gente tem que ir para o intervalo comercial A gente vai Mas volta Sai dali não Daqui a pouco a gente volta Espera aí Ela é americana É vai cantor Am metabolicando No sul Vai dar calor para os seus Não, 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 não.